Em visita ao Estado pela primeira vez, o embaixador de Israel no Brasil, Reda Mansur, foi recebido nesta segunda-feira pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. O encontro serviu para estreitar as relações comerciais entre o Rio Grande do Sul e o Estado de Israel. Muitas campanhas israelenses estão trabalhando aqui e para nós é só uma oportunidade de agradecer ao senhor governador essas relações muito especiais e buscar mais coisas para fazer junto, compartilhar tecnologia, ajudar a agricultura do Estado, atrair tecnologias do Israel. A audiência contou com a presença do secretário da Agricultura e Pecuária. Hernani Polo ressaltou a troca de experiências, principalmente na área da irrigação. Israel possui alta tecnologia, possui muita experiência em irrigação, que é um processo que nós estamos buscando exatamente expandir aqui no Rio Grande do Sul e, portanto, a possibilidade de um termo de cooperação, no sentido que a gente possa promover esse intercâmbio, ele é fundamental para que a gente possa diminuir a essa doença até o mundo. Obrigado.